Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o dia a dia de um contramestre. Eu já falei sobre comandante imediato, oficial didáutica, de máquinas, nem tanto, né, que não é bem a minha área, eu via, mas falei até pouco. Já falei do marinheiro e agora eu vou falar do contramestre, ok? Vem comigo pra você ver como é o dia a dia do braço direito do senhor imediato em qualquer embarcação. Bora lá! Oi, eu sou o comandante Roberto Andrade e estou aqui pra falar pra você sobre o dia a dia de um contramestre, de um mestre de navio. O que é que ele faz? Primeiro, o contramestre do navio, ou mestre, ele é o braço direito do senhor imediato. Tudo que o imediato quer do convés é com o assessor imediato dele, que é o contramestre. Como é que começa o dia do mestre? O mestre, ele tem que acordar sempre mais cedo e ele vai sob determinação do senhor imediato. Por exemplo, o comandante do navio, já falei sobre vida de comandante, ele determina que seja pintada a tampa, as escotilhas de todos os porões. Tem quatro porões. O imediato vai reunir com o mestre, o mestre chama todo o teu pessoal, vem marinheiro de convésio, vem moço de convésio. Estou falando de alto mar. Pessoal, determinou o senhor comandante Roberto Andrade que sejam pintadas todas as escotilhas, as tampas dos porões aqui, as escotilhas desses porões. Mestre, me diga uma coisa, por onde que a gente deve começar? Aí vem o conhecimento desse mestre aí. Olha, imediato, nós estamos no verão, a gente pode começar lá do início. Nós estamos no inverno, tem que falar para o senhor comandante que a gente vai ter muito cuidado. Quando começar a chover um pouquinho, vai ter que parar. Nós vamos cobrir com plástico. Tem plástico, mestre? Ele vai falar tudo. Então é o mestre que coordena todo o serviço, ajuda no serviço e fica orientando quem está chegando. O mestre tem um imediato direto que a gente chama de faroleiro. É o farol de bordo. Cadê o farol? Que é o faroleiro. É o assessor dele. Quando você chega no paiol do mestre, no navio, geralmente o faroleiro está lá com ele. Então ele acorda cedo, vê tudo isso que tem que fazer e ele vai ter que coordenar no dia a dia as equipes como ele quer que divida. Tem que pintar a borda falsa. A gente pinta em viagem, pinta. Eu vi fazer isso com segurança e dependendo das áreas que você está navegando e o estado do tempo. Coloca o colete, coloca cinto, coloca tudo. É raro acontecer, mas pode acontecer. Quem é que vai organizar isso? É o mestre. É o mestre que escolhe a tinta. É ele que vai misturar para ver a pigmentação dela como é. Quando ele vai receber material para tratamento do convés todo, ele tem que estar lá com toda a turma dele. Muitas vezes a turma dele, o mestre vai chamar para ajudar no rancho. Se for um avião muito grande, transoceânica, linha, chega muita coisa. Então precisa de todo o pessoal para poder chegar e carregar aquilo. Então, basicamente, não é tanta coisa assim para o mestre. Ele toma conta da turma dele, ele coordena todo dia, geralmente sete horas da manhã. Eu não vou dizer em ponto. Eu conheci mestre que antes disso ele caminhava logo. Ele ia ver como era que estava a pintura. Se ele não gosta da pintura, ele vai chamar quem foi? Fulano, vem cá. Ficlano, vem cá. Foi vocês que pintaram? Não. Pode dar uma demão, dá outra demão de tinta. Olha, eu quero o que lixe de novo e pronto. Então, o contramestre, ele é o imediato que trabalha diretamente no convés do navio. O superior dele, hierárquico, é o senhor imediato. Só que o comandante é ele que chega e determina tudo. Então, se o comandante chegar e nós chegamos em Santos e o mestre chega lá, o mestre tem que chegar com o imediato. Eu não me lembro de ter visto um imediato bater de frente com o mestre. Eu não me lembro. Eu conheci grandes mestres de navio na minha vida e que me ensinaram muita coisa. A parte do que eu conheço em conversa, eu devo a eles. Eu não sabia como era o cabo calabroteado. Eu não sabia como era que fazia uma pinha que vocês colocam na retinheira, na Riven Line, como a gente chama. Eu não sabia como era aquilo dali. E foi esse pessoal do convés que me ensinou até marinheiros. Então, fica aqui um abraço fraterno aos mestres, contramestres da nossa gloriosa marinha mercante. E esse vídeo é em homenagem a vocês. Eu acredito que eu falei tudo, é sem sair nada fora do que essa seara bonita que tem lá. E vocês sabem, hoje nós temos mestres que já chegam a fazer a com B, a com C e chegar primeiro, oficial de náutica, com uma pequena restrição. Mas chega, tá ok? Não é um vídeo muito rápido, mas deu para você saber. Outra coisa, para terminar, quando tem churrasco, geralmente o mestre se liga ao taifeiro. Não é sempre. Mas quando eles se dão muito bem, aí o taifeiro chega, o mestre, o senhor pode chamar um marinheiro ou outro para me ajudar aqui? E fica aquela festa ali. Com certeza, o melhor churrasco que eles preparam é na véspera, quando o caso acerta a coisa, é na véspera do desembarque. Um abraço fraterno, se você gostou, dá um like, se inscreve nesse canal aqui, passa para os outros, tudo o que você puder, você sempre será bem-vindo ao universo marítimo. Águas tranquilas não fazem bons marinheiros, sempre grave isso na sua mente. Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho